Esse Trump é muito doido. É, né? Eu já ouvi uma história de gente que conversou com ele. Olha isso. E agora, ele já é presidente. Atual. Dois caras aqui do Brasil, empresários poderosos. Eu não ouvi direto dos dois, mas de alguém que... Tem contato com esses caras. Ficou preso com esses caras, dias e dias e dias. E tem um lugar onde as ideologias acabam, é na cadeia. Todo mundo conta tudo. Todo mundo conta tudo. E ele me contou. Fulano e Beltrano foram encontrar o Trump. E o Trump, eles com poder de dinheiro danado, o Trump disse, escuta, por que vocês não ajudam a gente a resolver o problema na Venezuela? Lá tem tanto petróleo e é bom para o negócio de vocês. Por que a gente não se junta e compra o país, hein? O Trump... Por que a gente não se junta e compra o país? Se eu disser quem são as duas outras figuras do lado brasileiro dessa história, riquíssimo, você vai morrer de rir muito mais. É, Caio. E eles voltaram de lá dizendo, cara, esse bicho é doido. Ele quer comprar a Venezuela. Quer comprar a Venezuela usando laranja. Por que a gente não se junta? Vocês têm grana, vocês compram e a gente faz o backup de vocês aqui. Eu te compro a Venezuela.